Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de um vídeo muito legal que eu separei aqui pra responder algumas perguntinhas, até porque eu já venho comentando sobre algumas coisas no story e tem surgido bastante curiosidade, então o Herbert selecionou aqui umas 10 perguntinhas pra eu estar respondendo e tirando a curiosidade de todo mundo, tá? Por isso deixa muito like aí, regazinho no like, se inscreve no canal a gente tá rumo a 12 milhões, então vai se inscreve, compartilha com todo mundo, ativa o stream, segue de todos os outros dias se inscreve no Instagram, pressiona aqui em cima e comenta e se inscreve no canal esse ano de 2023, tá? Bora lá pra primeira pergunta, lembrando que a gente sempre pede pelo Instagram o meu ou do Herbert então se você tem algumas dúvidas, pode seguir a gente lá no Instagram, que a gente sempre pede por lá, tá? Primeira pergunta é da Alissa, um beijo Alissa, obrigada pela sua pergunta, ela mandou assim Qual sua comida preferida? Gente, então, minha comida preferida eu não sei Comida, eu já tive tipo frango, quiabo, já foi minha comida preferida dobradinha já foi minha comida preferida na gestação da Maria Alice Tipo assim, vou falar massa Porque massa é tipo, qualquer hora, qualquer momento que tiver massa eu vou comer Então vou falar que é massa, tá? Minha comida preferida, mas eu não tenho, não acho Próxima pergunta é da Gabi Doceira Um beijo Gabi, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Quais as principais diferenças de personalidade das Marias? Então gente, eu acho que a Maria Flora, ela ainda tá muito novinha A gente não consegue entender muito, mas pelo que a gente entende A diferença das duas é que a Maria Alice parece que é mais da zoeira assim, sabe? Quando a pessoa é mais da zoeira, você sente que a pessoa é mais brincalhona e tudo mais A Maria Flora já é um pouco mais... Quieta na dela É, tipo, ela ri muito, ela é muito feliz Só que ela é brava também, ela é brava Você não faz o que ela tá querendo, tipo assim, se ela tá dando comida pra ela Você demora um segundo a mais, meu amor Ela briga com você, ela é brava Só que ela ri muito e tal, só que ela é mais séria Essa impressão que eu tenho, que ela é mais séria Ela não é tanto de brincadeira não Agora a Maria Alice é super de brincadeira Zoio e tudo mais e tá tudo bem, sabe? Eu percebo que essa é a diferença A Maria Flora também é mais calma e a Maria Alice já é mais espleta Mas isso é agora, né? Que ela tem sete meses Acho que a gente vai perceber mais Quando ela estiver um pouquinho mais velha Quando ela começar a falar, tipo, Maria Alice e tal A gente vai conseguir entender mais Mas eu acho que é isso que a gente sente De agora, assim Maria Flora mais calma, Maria Alice mais agitada Maria Flora mais séria, Maria Alice mais a zoeira E vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história Próxima pergunta Vanessa Torres mandou um beijo Vanessa, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim O que a Polly representa pra você? Beijos Então, gente A Polly é minha sogra, né? Mãe do Zé E hoje ela se tornou pra mim muito mais que uma sogra Ela é uma amiga, confidente Parceira Mãe, irmã Ela é tudo Ela realmente hoje é muito importante na minha vida E ela se tornou tudo pra mim Tipo, família mesmo, sabe? Família, família mesmo E eu sou muito feliz por ter essa relação com ela Porque eu acredito que se a gente não tivesse essa relação Tipo assim, se a gente não se desse bem Porque não é todo mundo que tem essa relação com a sogra Mas se dar super bem com a sogra, tá tudo bem Mas eu acredito que se eu não me desse bem com a minha sogra Eu não conseguiria ter um relacionamento com o Zé Porque eu valorizo muito a família Então, jamais que se eu não tivesse dado certo com ela Eu queria passar o filho dela dela, enfim Então eu sou muito grata a Deus pela nossa relação A gente é super parceira Parecemos irmãs Mais irmã do que Nora e sogra É isso Próxima pergunta é da Yasmin Camila Um beijo Yasmin, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim O que a Virgínia de antes diria pra essa Virgínia de agora? Eu acho que a Virgínia de antes falaria que é fã da Virgínia de agora Porque eu realmente tornei tudo Eu me tornei no que eu sempre sonhei, sabe? No que eu idealizava pra minha vida No que eu sonhava pra minha vida Essa Virgínia conseguiu realizar todos os sonhos da Virgínia de antes Então, com certeza, a Virgínia de antes falaria pra Virgínia de agora Que é mega fã e que se inspira e tudo mais Porque, enfim, gente Eu sempre fui uma pessoa que acreditei em amor à primeira vista Sempre, sempre, sempre Pra mim, tempo nunca definiu nada E eu sempre quis ter uma família Eu sempre quis ser bem-sucedida Ser boa no que eu faço Sempre, sempre sonhei com tudo isso Então, olhar pra mim hoje Antes, olhar pra mim hoje Realmente, eu falaria Que eu sou a minha ídola De antes Porque é muito surreal, gente É surreal mesmo Eu paro pra pensar e falar assim Cara Por isso que a lei da atração Você tem que falar as coisas pra dar certo Porque eu sempre falava Eu sempre acreditava Eu sempre achei lindo As pessoas que se conheciam E já casavam E já tinham uma história maravilhosa E tinha pessoas que falavam assim Pessoas ao meu redor falavam Você tá louca? Nossa, que nada a ver Não sei o que E eu falava Nossa, eu acho lindo Enquanto eu tava casa De alguém que era assim Eu falava Nossa, isso aí E tinha pessoas que falavam assim Nossa, nada a ver Credo E eu sempre falava Nossa, maravilha E olha Aconteceu tudo isso comigo Minha vida Enfim Então Vai ser pra onde vai ser Vai ser pra onde vai ser essa viagem Vai ser pra uma ilha Então Quero ver se vocês acertam aqui nos comentários Não é longe do Brasil Ah, mas é fora do Brasil Vai ser pra uma ilha fora do Brasil Mas não é longe do Brasil Nossa, já dei muita dica Se você for bom em geografia Você vai pegar Eu no caso não pegaria A Isa mandou Um beijo, Isa Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim O que você acha que mudou mais A gestação da Tute para da Flor? Então, gente Na gestação da Maria Alice Era tudo muito novo Né? Primeira gestação Aí você Tudo que você passa Já é muito novo Você Caraca, não sei o que Nossa, eu não sabia disso Ai, não, não, não E aí na da Maria Flor Tudo que eu passei na Maria Flor Eu já tinha passado na da Maria Alice Né? Muitas coisas Graças a Deus Tudo certo Em relação à saúde Tudo mais Tudo ok Saúde do neném Tudo certo Graças a Deus Não passei por nenhum Nada grave Então, assim Já não passa a ser novidade mais Porque você já passou por aquilo Eu até pequei um pouco Em não ter produzido Tanto conteúdo Para vocês Sobre a gestação da Maria Flor Mas é porque Sabe quando você fala assim Antes é tudo muito novo Você quer gravar tudo É igual você Quando você vai num lugar Pela primeira vez Você quer tirar foto Em todos os lugares Quando você vai pela segunda vez Você já não quer tirar foto Em todos os lugares mais Você quer tirar foto Em alguns lugares Quando você vai pela terceira vez Aí você não quer tirar foto Aí você quase nem faz foto Entendeu? Falo isso porque Eu tô tirando de Da minha viagem pra Orlando Toda vez Primeira vez que eu fui em Orlando Eu parava Eu dava três passos Parava Tirava foto Tava três passos Aí a segunda vez que eu fui Já não tava parando assim Agora quando eu vou Nem foto Então eu acredito que Essa foi a diferença Que mudou Mas a gestação da Tude Pra Flor Foi essa a diferença Que tudo era novidade Pra mim Na da Maria Alice E na da Maria Flor Já não era novidade mais Na da Maria Alice Eu senti enjoo Nos três primeiros meses Na da Maria Flor Eu passei muito mal Com dor de cabeça Nos últimos meses Depois que eu ganhei ela E é isso De resto Graças a Deus Sempre muito saudável As crianças Sempre bem Só quem é mãe vai entender Que que eu tô falando Porque toda vez que a gente Chegava no mês No dia de fazer a ultrassão Meu Deus do céu Suava frio Sério Tava passando Com o que Com o que eu tava fazendo Esses dias Acho que foi com a Melody Não Com alguma mamãe Que nossa Eu suava frio Eu passava mal Gente Eu morria Nossa Vinha um trem Em mim Toda vez que eu ia fazer a ultrassão Eu tava doida Quem é ansioso Sofre Próxima pergunta Da Natália Silva Um beijo Natália Obrigada pela sua pergunta Ela mandou sim Já pensou em inaugurar Um quiosque We Pink em BH Um beijo Um beijo Natália E gente Óbvio Óbvio Em breve Se Deus quiser A gente vai estar inaugurando Que o quiosque é em BH BH é capital de Minas E eu sou de Minas Nasce em Governada Valadares É seis horinhas de carro De BH Então assim Quero muito inaugurar A gente já tem planos Só aguardem Se Deus quiser Próxima pergunta É da Marcinha F. Dias Um beijo Marcinha Obrigada pela sua pergunta Ela mandou sim O que você mais gosta no Zé? Então gente O que eu mais gosto no Zé É o jeito dele Tudo Tudo O Zé Felipe também O que eu sempre idealizei Em um parceiro Tem no Zé Felipe Tipo Absolutamente tudo Defeito todo mundo tem Tá gente Defeito Você coloca na sua cabeça Estou até falando Na campanha de ontem Se não me engano Não vai ter ninguém perfeito Você tá aí na espera De achar um príncipe encantado Meu amor Já vai existir Porque não vai ter Defeito todo mundo tem Agora você precisa saber Qual tipo de defeito Que você aceita Qual tipo de defeito Que não vai Te trazer problemas E tudo mais Então assim O Zé Ele é Inclusive Quem tá me ligando agora Atende Atende Oi amor Oi Enfim gente Morre nunca mais O Zé É tudo que eu sempre idealizei E o que eu mais gosto nele É o jeito dele Tipo Ele é muito carinhoso Ele é muito prestativo Ele é muito família Ele me exalda a todo momento Ele me coloca em primeiro lugar Na vida dele E eu também coloco ele na minha Óbvio O Zé Felipe É nota milhão mesmo E eu gosto de tudo nele Além de tudo isso Ele é um gato Então assim Acaba que a gente Quando a gente não ganha Essas pessoas Que já são conhecidas E famosas A gente vê mais Pelo site de fofoca E aí eu vi saindo Algumas coisas E tudo mais E aí a Samara Tia falou Ó o Ítalo Tá vindo aqui Pra Goiânia Eu chamei ele Ele e a turma dele Pra nossa casa E tal Passar um dia aqui Eu falei Que legal A Samara falou Vem cá Eu falei Vou sim Claro Com um prazer Fui Cheguei lá Meu Eles são Nota mil Gente Vocês não tem noção Pessoas do bem Energia boa São super humildes Super atenciosos Enfim Eu não tenho um A Pra falar Deles De negativo Sabe Superou minhas expectativas Gostei de todo mundo Todo mundo Muito gente boa Não teve ninguém Sem educação Não teve ninguém Conveniente Não teve nada disso Foi assim Foi um dia maior Eu passei a tarde lá E eu fiquei lá Porque realmente Eu gostei deles Porque senão Eu poderia ter ido lá Conhecer eles E voltado pra casa Mas não Cheguei lá Gostei deles Fiquei Gravei dancinha Sentei Conversei Que a tarde inteira lá Só vim embora Porque eu já tinha marcado Na casa do Tom Tom Um jantar E já tinha muito tempo Esse jantar Então não tinha nem como adiar mais Nem nada Então eu falei Gente, eu tô indo embora Porque tem jantar e tal Porque senão eu teria ficado lá Teria ido jantar com eles Nota milhão O Ítalo e a turma dele Merecem todo o sucesso Que vem tendo Todas as conquistas Tudo de bom Na vida deles Eles merecem Do fundo do coração Gente Boníssimas Gostei muito Te conhecer Inclusive depois Quero marcar com eles Ou pra me ensinar Em outra dancinha Só que eu vou estar Mais preparada Na minha coluna E na minha nuca Porque eu fiquei Dois dias mal Viu E acho que foi isso Acabou As perguntas Acabou A Rô Santos Um beijo Rô Obrigada pela sua pergunta Ela colocou que Já escolheram um tema Do aniversário da flor Já gente A gente tinha escolhido Um tema Antes Eu tinha escolhido Um tema antes Só que aí A Andréia Esses dias Sério Acho que foi um dia Depois da Maria Alice Acabou Mas a Maria Alice A Andréia Manda mensagem Nossa Andréia A Andréia Deve me assassinar ainda Ai Vi Vamos fazer isso Com mais isso E tal Porque eu acho Que só isso Vai ficar E aí eu falei Tá bom Andréia Vamos fazer isso Com mais isso Então serão Dois temas Em um só Joguei Mas tá muito longe Pra eu falar ainda Qual vai ser o tema Vai ser em outubro ainda Então vamos esperar Mais um pouco Mas já tá tudo Encaminhando Pro aniversário Da Maria Flor sim A gente começou Já organizar Já pagamos O salão de festa Já tá tudo certo Tá tudo encaminhando Se Deus quiser Vai ser uma festa Linda e maravilhosa Como foi da Maria Alice Tanto de um ano Quanto de dois E é isso Andréia Guimarães De novo com a gente Aguardem Inclusive se vocês quiserem Segui ela lá Porque ela tá sempre Passando alguma coisa Respondendo uma caixinha De pergunta ou outra Então vão lá Pra vocês ficarem de olho E tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito like aí Se inscreve no canal A gente tá arrumado Os melhores Então vai Se inscreve Compartilha Ativa o sininho E sai vídeo Todos os outros dias 7 horas da noite Segue o Instagram E comenta Se inscreve no canal Esse ano de 2023 Beijo Tchau